De contas, antes de conhecer a Renata, ele praticou muito e descobriu cantadas. Você sabia? Você não sabe o que é, João? Porque hoje a galera não tem mais o olho no olho, não tem xaveca. Hoje é tudo mensagem, Tinder. Tinder, João tá no Tinder. Hoje é aquele negócio, nos velhos tempos, como é que era? Tinha que... Não, tinha que xavecar. O negócio é o seguinte, você sabe que eu tenho 20 anos de casar com a Renata. Quando a gente fez 17 anos de casado, a gente separou. Porque ela quis. Ela foi bem clara comigo. Ela chegou, quero falar com você. Eu falei, pode falar. Ela falou, ah, que não sei o quê, que você, ah, você, ah, sei o que lá, hum, você, 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 é. Ela falou com essa delicadeza comigo. Eu falei, que é toalha em cima da cama? Separar. Aí voltei depois de seis meses, que ela bateu na minha porta também. Ela que se comuniu comigo. Ela falou, ah, que você, hum, ah. Porque é assim que a gente ouve vocês, mulher, depois de cinco minutos. Ah. Voltar. Aí voltamos. Quando nós voltamos, esse tempo que eu fiquei separado. Aprende, João. Esse tempo que eu fiquei separado, João, eu fui pra luta, filho. Eu não fiquei de bobeira, não, falei. Porque quando eu era solteiro em Macaé, eu pegava muita mina. Hoje em dia não pode nem mais falar que pegava mina, né? Então a gente se pegava. Eu e a mina a gente se pegava, entendeu? E eu tinha uma cantada infalível. Tinha uma balada, eu chegava na mina, discreto, e fazia. Tchuuu. Aí a mina fala... Isso é pegar no susto mesmo. No susto. Aí a mina fala, o que que é isso? Falei, é uma sirene de uma ambulância. Posso levar você comigo? Porque você machucou meu coração. Que pobre nessa cantada. Mas funcionava, menina. Ai, que bonitinho. Beijinho na boca e pronto, eu era feliz. Separei depois de 17 anos de casado. Fui pra balada. Falei, será que funciona ainda? Eu vou testar, né? E aí? Mina gata na balada, já dei aqui, né? Aí, pô, toca a música. Falei, pô, cheguei do lado da menina, só dei uma. Pô, não vai falhar, nunca falhou. Pirene infalível. Porra, depois de 17 anos, eu já cheguei e falei. No ouvido, que o som estava alto, eu falei. Tchuuu. Ela falou, você é idiota. Mas com uma raiva, gente, sabe? Uma raiva escorrendo aqui, velho. Olha o tempo como é que é. É o contexto. É o contexto. As coisas mudaram. Agora, depois que eu voltei pra Renata, a gente também tem um combinado. Que eu vou dar a dica pra você que tá casado há muito tempo. Fantasia sexual é o que salva o casamento. Olha aí. É, porque se não tiver fantasia sexual, depois que eu não voltar, uma coisa tá quente, Faustão. Pô, todo mês é a vez de um fazer a fantasia. A gente transa mais de uma vez por mês. Às vezes. Tem que esquentar a chapa. É, mas uma tem que ser com fantasia sexual. Mês passado foi a vez dela, bolar a fantasia. Chegou em casa com uma necessãzinha. Vim do sexy shop. Vamos pro motel. Falei, vamos pro motel. É que eu vou pro motel. Eu não arrego, não. Cheguei no motel, a moça falou assim. Ô, casal, tudo bem? Seu quarto vai ser limpo em 15 minutos. Sou se incomoda de esperar no carro? Falei, não. No carro mesmo, já comecei. Não é a mão naquilo aqui, não é a mão verde e tal. A mulher falou, ó, sua chave tá pronta. Suíte tá pronta. Suíte laranja. Quando eu subi pra suíte laranja, tinha uma piscina no meio da suíte. Eu sou de origem pobre. A minha piscina é aquela que você senta na borda, a água vazava, sabe? Eu não posso ver piscina de azulejo que dá vontade de pular. E eu no motel, falei, vou pular pelado. Tirei a roupa toda e pulei. Quando eu submergi o corpo, eu pensei, eles estavam limpando esse quarto em 15 minutos. Puxa, a vida é verdade. Começou a me dar micrococeira. Sabe o que é micrococeira? O cérebro emite pro corpo que você tá todo coçando. Mas não tá coçando, mas tá coçando, entendeu? Tô aumentando. É ruim demais, Faltão. Você tá louco, velho. O resto da história vocês vão ter que ir lá no teatro ver. Olha, o resto é o final dessa história e tem que ir lá.